Logo cedinho escancaro a janela Abro a porta do meu rancho O cachorro é sentinela Vejo as flores debruçadas na varanda Virando o sol brilhante Exalando o cheiro dela O azulão e o sabia fazendo eto Até o pássaro preto Aparece vez em quando Minha viola faz o acompanhamento Este é meu paraíso É meu rancho, é meu canto Rancho pequeno, tão simples mas tão bonito Pedaço de chão bendito Extensão da minha alma Você e eu somos dois num corpo só Natureza, chão e alma Alegria, carne e pó Você e eu somos dois num corpo só Natureza, chão e alma Alegria, carne e pó Logo cedinho escancaro a janela Abro a porta do meu rancho O cachorro é sentinela Vejo as flores debruçadas na varanda Mirando o sol brilhante Exalando o cheiro dela O azulão e o sabia fazendo eto Até o pássaro preto Aparece vez em quando Minha viola faz o acompanhamento Este é meu paraíso É meu rancho, é meu canto Rancho pequeno, tão simples mas tão bonito Pedaço de chão bendito Extensão da minha alma Você e eu somos dois num corpo só Natureza, chão e alma Alegria, carne e pó Você e eu somos dois num corpo só Natureza, chão e alma Alegria, carne e pó